Bom dia pessoal, vamos lá mandar uma matinalzinha só para estrear a EMA o dia e a semana. Bora lá para dentro. A remada para fora é Power. Pá, está aí umas andas boas, a remada foi para a hora, ainda apanhei ali com duas placas no inside, mas está-se bem, já cá estou, estou a ganhar um bocadinho de fogo. Fiz sozinho dentro da água, ninguém está decidindo entrar. Fiz sozinho dentro da água. 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 Fiz sozinho dentro da água.